E aí pessoal, beleza? Endernage de volta aqui hoje em mais um vídeo. E bom povo, estamos aqui de volta hoje com o DMW, né? Servidor Private HDMO e servidor top pra caramba, tô curtindo demais jogar aqui. Tô trazendo ele, gente, pra mostrar as novidades que chegaram no servidor. E isso mesmo, depois de bastante tempo, o último evento, né? Que teve a Mastermind e eu até peguei a minha. E infelizmente eu não peguei meu Slate, que foi uma coisa triste, sofri. Então, tem um novo evento, trazendo alguns Digimons novos, né? Você pode até tá olhando aqui na listinha, agora daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aí bonitinho no Discord. Então, JazzmonX voltou à venda. Agora, eles criaram um chamado Chaos Duke Galatimon X, gente. Que é o Galatimon X ali, belíssimo. Não tem ele ainda. E você pode tá comprando, né? O packzinho aqui por 200 crowns, 249 crowns. Que vem o X, né? O X antibote dele. E as outras coisinhas. Ou você quer comprar só o básico mesmo? O básicozinho por 198 crowns também consegue tá comprando um Factor aí, né? Do Jazzmon e do Megidramon, gente. Megidramon foi adicionado. Que é dele aqui. Que é o Megidramon X adicionado, né? Ele é o novo Jazzmon pra você tá querendo aí. E quem que tá querendo comprar também, né? Ah, eu quero comprar um Jazzmon aí logo. Vem com o pack. Também tem o pack. 198 crowns. O Jazzmon com montaria. E 99 crowns. O Jazzmon puro, né? Porque vem o ovinho aqui que você pode tá pegando. Puríssimo. Olha lá. Que vem o Reinforço, o Hashbackup. O Blade of Justice apenas. E, né? O X dele. Que é uma coisa belíssima. Já que, gente. No Dats. Foi adicionado aquele mapa antigo do Dats. Pra quem é jogador de GDMW. É antigo. Antigão, 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 antigão mesmo. Vai lembrar desse mapa muito nostálgico. Ó, acho que foi uma coisa bem bacana. Que eles trouxeram aí pro jogo. Pra dar aquele ar de nostalgia, né? E, aqui, ó. O NPC do Jazzmon. Onde você vai tá craftando, né? O item que já já vou mostrar pra vocês aí. Por 80 M's, né? Com esses dados que vocês conseguem tá farmando, gente. Farmando aí. Infinito. É o melhor meio de conseguir dinheirinho aí, ó. Quem quer farmáteras. Farm bastante dessas essências. E vende que o pessoal tá comprando bastante. Que é aqui onde você pode tá pegando aí sua lootbox free do Jazzmon. Tem gente que atirou duas, três aí. Tem gente que já atirou nada, tipo eu, né? E aqui, onde você também pega as missões, né? Iniciais pra tá completado. Fazendo aí a quest do Jazzmon. Então, você faz aí até, se não me engano, são cinco quests iniciais. Que vai vir cinco caixinhas por dia. E você pode estar também craftando elas, beleza? Vou tá mostrando aqui pra vocês agora a tela do Discord, gente. Só dar aquele cortezinho rapidinho pra mostrar a tela pra vocês. Pronto, pronto. Pô. De volta aqui no vídeo. E aqui, gente. Esse é o Discord deles, tá bom? Onde eles fizeram aí meio que um easter egg aí. Mostrando o que que teria durante o período da atualização, né? Primeiro, eles soltaram os teasers. Falando que o Jazzmon era o próximo Digimon, né? O Jazzmon foi adicionado. E ele só consegue tá pegando aí 100% gratuito. Você, caso você não tenha paciência de farmar e queira comprar direto, também pode. Aí, depois foram soltando uns poucos, né? O Digital World, Is that War. Depois, The Gods, The Knights e The Dragons. Por último, soltaram o teaser do Novo Dados, né? Lembrando que o link do Discord deles vão tá na descrição. Todos os créditos aí pro pessoal do DMW. E aqui, ó. Eles não deixaram, eles tiraram o textinho, né? Que tinha falando sobre a atualização. Eles até pediram desculpa. E tá aqui tudo informando certinho. O que que eles se mudaram? O que eles colocaram de novo, tá? Qualquer coisinha, só entrar no Discord deles que vocês vão tá sabendo aí de tudo. De tudo que eles atualizam, eles deixam pronto, beleza? Mas eu vou tá aqui pro jogo aqui pra mostrar pra vocês. Então, o que foi adicionado, vamos lá, né? Primeiramente, você pega as quests. Pega aqui no Richard Simpson, ó lá. Porque você vai ter outras questinhas. Assim que você completa todas, todos os dias, as diárias vão ser realizadas desse modo. Você ganha 25 lá do Hakimon, 25 no René, né? Que é também lá em Western Area West, Western Area Olds Christ e depois em Silver Lake. Farmando aí as 25, você já ganha aí a primeira caixinha. Feito isso, ele vai te mandar pros outros locais pra você tá farmando, né? Que é a fonte que você pega, mostra o que que você precisa. Como eu tô farmando direto aí todos os dias que eu tô jogando, eu já tô farmando aí muito. Aí eu peguei 25 de um, 25 de outro. Volta a terminar de pegar esse aqui do Porn, né? Que ele tá um pouco mais complicado, ele tá bem, bem, bem limitado mesmo. E esse aqui é o Tactical Arms. Completou isso, eu só vim aqui entregar com ele que você vai ganhar 3 caixinhas, né? Pra poder tá tentando a sua chance aí, receber o Jasmine ou não. E, gente, outra coisa. Se vocês forem entrar, né? Vocês vêm aqui na reward de vocês, coloca aqui Daily Check, Celebration of Summer. Todos os dias, eles vão dar aí 5 Rare Coins. É um Rare Coins especial que você pega, né? Ou de ontem eu perdi. Ontem eu perdi, foi triste. Mas você clica, confirma, pegando a Rare Coins. Você vai vir aqui, ó, nessa Rare Machine. Usando aqui, você tem chance de tá ganhando aí a Supermude Diária. Green Clovers, que é do 1 ao 99. Mirei com a Safira, 1, 2. E o Mirek Safira pro Digimon, 1, 2. E, claro, né? A boxinha do evento aí pra tá tentando também conseguir. Pegar sua audiência com o X. Deixa eu ver se vai te mostrar. Não vai ter ninguém de me virar a mão aqui agora. Porque o pessoal tá tudo dormindo aqui. São ok. Quantas horas agora? 4h38 da manhã. E a gente gravando aqui o vídeo sobre a atualização do DMW. E é isso. O mapa são esses. Aí, depois, só completando aqui, ó. Vou farmar, dar um coxa aqui pra vocês. Vou farmar aqui o restante. E vou tentar mostrar pra vocês o resto. É rapidinho. Chegando aqui, gente. Vocês conseguem encontrar aqui, ó. Os Hakimonts espalhados, né? Vão tá aqui desse jeito que estão aqui. Só matar é 100% de drop. Matou, pegou a caixa. Lembrando que é em Outscrisse, Western Area West, Silver Lake e Filey Island. Lembrando que Filey Island é o melhor local de spawn, gente. Até agora, pra vocês terem noção, Outscrisse aqui, ele tem spawn muito baixo, muito baixo. Você anda muito pra achar pouco. É que eu tô tentando pelo menos uma meta de farmar aí uns 200 por dia. Pra pelo menos tentar pegar umas 8 caixas, mais ou menos. É complicado. Mas tudo dando certo, né? Uma hora vocês acham que vai farmando, vai encontrando, vai matando. 100% de drop, gente. É rapidinho. O Sinist, né? Ele tá farmando aí também. Ele já farmou aí 2k de cada um. Só falta desse daqui, que é um pouco mais complicado. Não sei se o spawn tá bugado. Ou se eles vão melhorar, ou o que eles vão fazer a respeito. Mas já consigo farmar 2k, gente. É muito simples, facinho de fazer. Farmou, farmou aqui. GG. Completando aqui, ó. Faltam dois aqui. Deixa eu pegar esse aqui que eu tô pegando aqui. E GG. Só uma coisa aqui, só pra garantir, né, gente? Olha lá, GG. Eu já completei. Só vou falar no mesmo esquema. Vai direto pro Dates. Pouco quando eu chegar lá. Assim que eu entrar lá, já corto pra vocês estarem vendo. Chegando aqui, a gente. Completando a quest com o Richard aqui, ó. Completou. Vocês ganham 3 caixinhas. Aí você vai começar aquele mesmo esquema lá. Blá, 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 blá. Próxima quest, converse com o Halkymon. Vai tá lá em Olds Christ. Vamos lá. Só usar a bombinha aqui, ó. Olds Christ. Vai ler aqui. Western Olds Christ. GG. Tô tentando fazer aqui pelo menos um vídeo mais bem detalhado, né? Com mais coisinha. Assim, que aqui mostra direto. Ainda mais que tem bastante BR que joga, né? Pra poder tirar, selar todas as dúvidas. Vou deixar aqui passo a passo pra vocês verem. Então acompanha o vídeo até o final. Lembrando, deixa o like favorito. Inscreva-se no canal quem não é inscrito. E passa o nosso canal da coxinha lá. Live todos os dias. Exceto no dia que a gente não faz, né? A partir de 11 da noite. Com o dia terminado. E fazemos vários jogos também, gente. Tem de tudo lá na live. Completou aqui, ó. Vai pegar... Defite o Hakimon. Vai vir aqui pra esfera. Você vai pegar uma cartinha. Assim que entra aqui, ó. Você ganha o invocador. É só invocar. E enfrentar o Hakimon. Ele não é tão difícil assim. Não é bem... Né? Bem molinho. Mentira, gente. Ele bem durinho mesmo. Você enfrenta ele. E o bicho vai ter sujo de matar. E olha que eu transcendi a Mastermon, né? E eu tenho desvantagem. Eu podia estar usando a minha Guerrena. Mas, né? A cabeça nem pensou. Assim que eu derrotar aqui. E eu for pro outro mapa. Já mostro pra vocês novamente. Pronto. Derrotado aqui, ó. Vocês vão vir aqui no Digivice. Completar a Quest. GG. Pegou a próxima caixa. Lá completando com ele. Você vai voltar lá pro Daz. Mesmo esquema. Fazer todo o procedimento. Né? Pra poder completar a Quest. Aí você vai ter que fazer aqui. Aliás, Lange. Porque eu vou explicar novamente. Conversa com ele. Vai pedir pra você ir pra onde? Bom. Silver Lake. Silver Lake. Você vai lá, querido. Aliás, né? Silver Lake. Vai pra Silver Lake. Vai fazer todo o mesmo procedimento. Vai enfrentar todas as linhas evolutivas. Pra poder estar derrotando aí. Naí, completando as caixinhas. Já ganhei quantas caixas? Quatro caixas. No finalzinho do vídeo, gente. Eu vou abrir pra ver se eu vou ter a sorte ou não. Aqui, ó. Cheio de Hakimun espalhado também em Silver Lake. Alguns muito bugados. Alguns muitos bugados, né? O caderno. Mas também tá a voz. Tá bem tranquilo. Mesmo esquema. Pega a quest. Entra. Derrota. E vai pro próximo. Sempre que você voltar, você vai voltar primeiro na sala do data. Aquele parte lá que você vai conversar com o Richard já pouco tempo. Aqui, ó. Invoca. Ele é do atributo data. Então, o pessoal quer vírus aí. Tem mais dano. Não faça que nem eu fiz, né? Usei uma vacina e apanhei horrores. Derrotando ele vai ser o mesmo esquema. Mesma coisinha. Derrotou lá a evolução dele. Você vai conversar aqui com o Sable Hakimun. Mesma coisa. Vai entrar na mesma Dual Sphere dele. Batalhar com ele com o mesmo sumo. Vai ser esses mapas aí que vai estar aparecendo pra vocês. Na tela, né? É bem fácil. Não é difícil, gente. De estar localizando. E o último vai ser o Jasmun X. Que ele é um pouco mais duro. Na hora que eu chegar nele. Vocês vão ver aí. É o tanto que esse desmaiador vai poder ir matando. Tecmito Angel. Mas é facinho. Você vai conseguir em torno aí de 5, 6 pontos. Não ser a quantidade certa. Quando comentar, eu vou com o moço pra vocês, né? E eu vou tentar a sorte pra ver se eu pego pelo menos um Jasmun X. Assim que você derrotar, gente. É só que, ó. Você vai pegar a última quest. Penúltima quest, né? Você vai ter que matar 25 Hakimuns. No caso, tem que ser os Hakimuns desse mapa, tá? Não pode ser Hakimun de outro mapa. Feito isso. E se volta ali no Savior Hakimun novamente. Que ele vai estar te mandando a última quest pra enfrentar o bendito Jasmun X. É tenso. É tenso. Quando eu chegar lá, vocês vão ver o que eu tô falando, gente. É tenso demais pra matar esses bichos. Só completar aqui os 25 aqui e já chego lá pra vocês verem. Terminando, gente. Completa aqui novamente, ó. GG. Ele vai te transportar pro último mapa. Onde tá lá a nossa abençoada Jasmun X. Ah, não. Ele tá o Jasmun ainda, gente. Eita, creio. Eu tô confundindo as coisas. Vamos lá, né? Falei errado. O Jasmun X ainda é o Jasmun comum. Você não sabe o que tinha Dark Tower. Você vai fazer o mesmo procedimento. Sumona ele em boss. Esse aqui já é um pouco mais durinho, mais chatinho também de matar. Mas tendo bons vídeos aí, se usa aberto, essas coisas que te dão um atributo facinho. GG. Vocês conseguem estuar tranquilo. Completando, né? Mesma coisa. Vende o device. Pega a caixinha e você vai ser teleportado finalmente pro último mapa. Pro Jasmun X. Pega aqui a quest com ele. GG. Só entrar, gente. Tenha mais ou menos a noção aí. Eu não sei que eu tô da perto ainda, né? Ambos equipes não são dos melhores. Minhas Silas também não são das melhores. Mas, tipo... Dá o estado básico. Eu quis ligar de ataque. Tá bem tranquilinho. Olha, gente. A noção de dano que eu não dou nesse bicho. Olha isso. É sofrido, né? É sofrido. Mas é isso. Assim que eu completar ele, vou terminar. Vou passar lá pra vocês verem aí. E vou liberar aí, abrindo aí as caixas. Pra ver se vou ter sorte ou não, né? Vamos ver rapidinho. Pronto, povo. Tudo feitinho. Vamos tentar a sorte aí. Quantas... Oito boxes, gente. Vamos ver isso. Vou dar aquela, né? Errou aqui pra dar organizada. Ó. Uma não foi nada. Ó. Ó, veio OCS, que já ajuda pra caramba. E... Última caixita... É. Não aconteceu isso, gente. Essas são os boxes que você tem chance de estar pegando, né? Que é um... Um Burning Red Light of Life. O Reflecting Blue Light. O DigiSouls. Lirei com Fluid. OCS. NCS. Handle. Data Box. E DigiClone Box. Que é o DigiClone comum. Mas é um bom evento. Tô curtindo pra caramba. E... É isso, gente. O evento é esse. Né? Pra quem for comprar o Medidramon por cash. Ou por através de play. Tá saindo mais ou menos 300T. Mais ou menos assim. Ou o Jazzmon, né? Que você pode adotar aqui a sorte. Ou comprando na mente. Diretamente da lojinha. Lembrando que quem for comprar com velas bichot. Utiliza o nosso cupom Ender. Que ajuda pra caramba. Link aí. Se tem que aparecer na tela pra vocês. Beleza? Passem no nosso canal da Twitch. Live todos os dias. A partir de 11 da noite. Deixa o like. Favorito. Compartilhe o vídeo com todo mundo. E se querem mais dicas. Pra GDMO ou pro DMW. Deixa nos comentários. Eu tô lendo os comentários de todo mundo. Beleza? Vídeo ficando por aqui. Fiquem com Deus. E até a próxima. Falo. 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 Tchau.